MÚSICA 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 Hey everyone. This is Kuya A of World For You Channel. And today we're gonna cook fish sweet and sour. And we will cook in an easiest way. Então, está na na hora de ver e ver e ver, e ver, e ver, e ver como se você vai fazer com a fiss, sweet and sour. Então, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá, vamos lá. pata agora pinta pimenta e o pimenta e ação para palasar e o pimenta e e Vamos lá. 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 Vamos lá.